Boa noite, galerinha. Boa noite, moçada do nosso Brasil. Hoje estou trazendo uma novidade, né? É o serviço que está sendo executado aqui de momento. Serviço terraplenagem aqui na cidade de Inhapis, no sertão alagoano. Visando ao povoado Promissão, um povoado aqui próximo. Por trás da minha câmera, né? Fica o sentido ao povoado Promissão. E aqui sentido onde está passando aquele caminhão com aquele equipamento, a moto niveladora da empresa WM Engenharia, fica a localização da cidade de Inhapis, no sertão alagoano. Estamos executando mais uma vez o serviço terraplenagem, em seguida fazer o asfalto nessa estrada aqui, para trazer melhoria, benefício para toda a população iapiense, para toda a comunidade do sertão alagoano. E a empresa WM Engenharia, mais uma vez, executando essa belíssima obra, né? Com o apoio do governo federal, governo do estado de Alagoas, e com o apoio ilustre do prefeito aqui da cidade de Inhapis, tem Norinho, construindo sempre a cidade que queremos, né, meu patrão? Um abraço, saúde e paz para todo iapiense, para toda a comunidade do sertão alagoano. E só tenho a agradecer e parabenizar a cada um de vocês. E para aqueles que querem me ajudar aí, me seguir no meu humilde canal, não o meu canal, o canal de todos nós, né? Porque através de vocês é que a gente consegue alcançar o mundo todo, com essas gravações, essas divulgações. Só tenho mesmo a agradecer a todos, e a Deus primeiramente, e a todos vocês. Para quem quer me seguir, é muito fácil e prático, só ir lá no canal do YouTube, digitar o nome Genildo de Oliveira Silva, Oliveira, se inscrever, dar o like muito especial, que com certeza estarei agradecendo cada um de vocês. E para quem já é meus assinantes e seguidores, estarei sempre deixando, viu, turma boa, o meu carinho e respeito para cada um de vocês. Tudo junto e misturado, trazendo novidade, diretamente do sertão alagoano, cidade de Inhapi, serviço terraplenagem, executado pela empresa WM Engenharia, mostrando qualidade e segurança no trabalho. É os homens que tem, que tem, né, rapaz, o privilégio de mostrar habilidade e talento no serviço terraplenagem mais uma vez. São exatamente cinco e meia da tarde, estamos no horário ainda aqui, vencendo mais uma jornada brilhante de trabalho. No exato momento ainda estou agarrado, com as graças de Deus. E aqui vou mostrar o caminhão pipa, né, que é do meu parceiro, motorista desse carro pipa aqui, que faz a molhança do solo maravilhoso aqui da terra, da cidadinha. E é o meu parceiro Dudu, motorista credenciado desse caminhão pipa, né, mostrando habilidade e talento aqui, molhando o solo maravilhoso do sertão alagoano. Um abraço para todos e para todas. E ali um tratorzinho da AMF 4292, trator muito simples e prático para esse tipo de serviço. Trabalha com equipamento grade para o forfamento de materiais. Um abraço, saúde e paz para todos, sempre junto e misturado. E aqui na sequência, sempre trazendo novidade, meu parceiro Netinho, né, o motorista da CB06, botando pressão aí, sentindo adrenalina de verdade, transportando materiais para essa estrada. E o meu parceiro Boca, é o vulgo Boca de Marechal de Odoro, operador credenciado da WMG, da motoniveladora. Vamos embora, vou tomar boa. Sempre junto e misturado, botando para descer, que subindo é só contramão.